Boa noite pessoal, serviço sinalizado de Blendex Instalação de porta, basculhante, boxe, porta pivotante, guarda-corpo aqui Acabei de fazer agora Repito aqui ó, porta de duas folhas, vidro verde A outra porta aqui de duas folhas, vidro verde, com puxador, porta de quatro folhas Essa porta aqui da cozinha também ó, de duas folhas Aqui dentro foi feita uma porta pivotante, vidro jateado Entrada do banheiro Vidro verde, jateado O dono da casa é um cliente bastante exigente Então tem que fazer tudo com qualidade mesmo Tudo no rumo, no nível Porque ele exigiu isso do pedreiro dele Então acabou exigindo da gente também E estamos aí Finalizando o serviço dele Bate brilhante Tudo empecado Aqui é a porta de duas folhas Essa porta aqui ela foi instalada Já tem um ano e meio atrás Foi instalado Porque esse serviço foi feito por etapa E essa visita aqui já é a quinta etapa Desde a primeira etapa Essa é a quinta etapa Que viemos hoje fazer só o guarda-corpo aqui ó O lado de lá também foi o serviço do irmão dele Indicação dele Porta de duas folhas Desse lado aqui No lado de lá O baixo brilhante É isso aí pessoal Vocês querendo um serviço de qualidade Só entrar em contato com a gente Meu telefone 975184277 Falar com o Thiago E olha Deixa o filme aí Ficou legal aí o guarda-corpo? Ficou legal o guarda-corpo? Nossa skincare É isso aí Ficou legal Isso aí é todo o trabalho Valeu galera Barra da Tczuque Barra da Pavuna Barra da Pavuna Aqui é a Pavuna pessoal Valeu galera Obrigado.